Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Mili Artesanato e Crochê. No vídeo aula de hoje eu irei ensinar o passo a passo desta linda flor em crochê para aplicação. Vamos ao passo a passo desta linda flor em crochê. E ele está confeccionando oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes. Fecho com ponto baixo, faço três correntes que equivalem a um ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos. Três pontos altos, três correntes e aqui no espacinho eu vou fazer mais de três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Três correntes, uma, duas, três. Eu vou ficar com seis bloquinhos de três pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, três correntes de espaço. E vou trabalhar aqui mais de três pontos altos até completar seis bloquinhos de três pontos altos. Eu estou com um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos. Vou fazer mais de três. Vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Agora eu estou com quatro bloquinhos de três pontos altos, separado por três correntes. Vou fazer uma, duas, três. E aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Três correntes. Vou trabalhar aqui com ponto baixíssimo. Ficando assim. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Que equivale a um ponto alto e vou fazer três pontos altos. Três pontos altos separados por duas correntes. No mesmo espaço eu irei fazer mais três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Aqui sem corrente de separação, eu venho aqui nesse bloquinho e faço mais três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Vou fazer duas correntes. E no mesmo espacinho eu irei fazer mais três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Três pontos altos. Nada de correntinha de separação. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. E aqui no espaço eu irei fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Eu vou trabalhar por toda a minha volta. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Formando assim o ponto leque. Dois. Três. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos, separado por duas correntes. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, três. Separo com duas correntes e faço mais um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Agora eu vou fazer aqui, vou trocar de linha. Eu vou estar usando a linha amarela mostarda. Vou arrematar e vou fazer a troca de linha. E vou fazer três correntinhas, o que equivale a um ponto alto? Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e quatro pontos altos. Separado por duas correntes. E vou fazer aqui mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixo. E aqui dentro desse espacinho eu vou trabalhar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Separado por duas correntes. No mesmo espaço eu vou fazer mais quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Ficando assim. Aqui nesse espacinho aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo aqui meus quatro pontos altos. Separado por duas correntes. Dois, três, quatro. Duas correntes. No mesmo espaço eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três. Dois, quatro. Sempre no espacinho eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer um leque de quatro pontos altos separados por duas correntes. Dois, três, quatro. Duas correntes. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E eu vou fazer duas correntes. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos separados por duas correntes. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Na terceira correntes. Na terceira corrente eu faço um ponto baixo. Aqui eu faço três correntes. Um, dois, três. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Três correntinhas. E aqui nesse espaço eu faço três correntinhas. E aqui nesse espaço eu faço três pontos altos. Ficando assim. Um ponto alto, dois pontos altos. Um, dois, três. Três. Um, dois, três. Um, dois, quatro. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Dois pontos altos. Um, dois, três. Três pontos altos. Um, dois, três. E aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. E aqui nesse passinho eu vou fazer quatro pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. E vou fazer três correntes. Uma, duas, três. E vou trabalhar mais quatro pontos altos aqui. Um ponto alto. Dois pontos altos. Um, dois, três. Quatro pontos altos. E vou trabalhar aqui os três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Três pontos altos. Aqui no espacinho eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui três correntes. E vou fazer mais quatro pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Um, dois, três. 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 Pulo a corrente e faço três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Três pontos altos. E aqui eu faço um ponto baixo. Dois pontos altos. Agora, eu vou estar contornando com ponto baixo. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Oito. Nove. Nove. Né? Agora, eu vou fazer aqui três correntes. E vou fazer pontos baixos. Assim com a senha. Vou contornar com pontos baixos toda aqui minha estrelinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Finalizei aqui minha flor, arrematei, espero que vocês tenham gostado do passo a passo e até a próxima aula.